Agora, hoje eu tô passando roupa. Olha o tanto que eu já passei. Bem, vou terminar, né? Porque ainda tem muita roupa ainda pra terminar. Eu tenho que passar todas essas roupas hoje, porque hoje já é quinta-feira. Eu tenho que passar elas. Todas. Depois vou terminar. Aí eu vou mostrar pra vocês o restante que eu vou passar. Mas ainda tem bastante ainda. Obrigado. 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 Pessoal, tô passando aqui essas blusas aqui, mas isso é tão ruim de passar. Tão ruim, pessoal. Eu vou parar de passar agora, porque eu tô cansada. E aí depois, não sei se é hoje, acho que não passo mais não, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês, pessoal. O ventre hoje é esse. Beijo e fique com Deus. Que Deus abençoe vocês. Beijo. Tchau.